Olá, nesse vídeo vamos explicar como funciona a assinatura do contrato e a vistoria do imóvel para alocação mensal. É importante entender todos os passos desses processos para garantir uma experiência tranquila e segura. Após a confirmação da garantia alocatícia, nós emitiremos o contrato de alocação em um prazo de até 24 horas. O contrato é um documento fundamental onde serão estabelecidos os direitos e deveres tanto do locador quanto do locatário. Todo o conteúdo do contrato deve ser lido e compreendido. E os pontos principais que precisam de maior atenção são os seguintes. Dados pessoais e do imóvel, valor do aluguel, prazo, início e término, multa em caso de rescisão antecipada e demais taxas e despesas. E, para assinar o contrato, é muito simples. Basta solicitar um protocolo para assinatura digital ou, então, ir até o tabelionato e reconhecer a firma da sua assinatura. O prazo médio para todo o processo, desde o envio da documentação até a entrega das chaves, é de até 5 dias úteis. Nossa equipe trabalha de forma eficiente para agilizar todas as etapas, garantindo que você possa desfrutar do seu novo imóvel o mais breve possível. As vistorias são uma parte importante do processo de locação. Elas garantem o registro das reais condições do imóvel, entregue e ajudam a evitar conflitos futuros. Para sua comodidade, as vistorias poderão ser acompanhadas mediante prévio agendamento. Assim, você terá a oportunidade de verificar pessoalmente o estado do imóvel. Lembramos que estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e oferecer todo o suporte necessário durante todo o processo de locação. Agradecemos por assistir esse vídeo e esperamos poder ajudá-lo a encontrar o imóvel dos seus sonhos. Até breve!